Música Olá pra você, devoto do Divino Pai Eterno, que acompanha a programação especial da Rede Vida na Romaria 2014. Romaria que começou no dia 27 de junho e vai até o dia 6 de julho. São esperados aqui mais de 2 milhões e meio de Romeiros durante os 10 dias. Por isso é importante que o Romeiro tome alguns cuidados, por exemplo, com os documentos pessoais. E é por isso mesmo que o Correios montou aqui no espaço do Romeiro um stand e oferece alguns serviços importantes, como o de achados e perdidos. Quem achar por aí um documento perdido pode trazer e deixar aqui que ficará à disposição para que a pessoa que perdeu venha e faça a retirada. Se não retirar aí o documento durante os 10 dias, ele vai para a central de Goiânia e pode ser rastreado pela internet. E o Correios também, em parceria com a Associação Filhos do Pai Eterno, lançou o selo especial da Romaria 2014 do Divino Pai Eterno. Muito bonito esse trabalho. Douglas Branquinho, de Trindade, na Romaria 2014. Música 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 Música